São exatas meia-noite, 38 minutos da madrugada, já que estou no trabalho, graças a Deus tudo tranquilo, só um pouquinho de chuva, mas tudo tranquilo graças a Deus, só estou um pouco doente, meio depressivo sabe, que eu estou sem academia, sem malhar, sem nada, sem suplemento. Mas logo logo eu estou de volta hein, e contudo, em busca da minha melhor versão, aguarde. É isso aí, bom dia pessoal, como eu estou agoniado para gravar, eu dei logo, estou dando logo bom dia para vocês, mas como vocês podem perceber, já é dia aqui ó, só que a câmera do meu celular não colabora muito. Bom dia pessoal, bom dia, pelo que eu estou vendo aqui mano, mais um dia né, é maravilhoso pelo que eu estou vendo aqui, um dia gostoso, uma delícia de viver mano, Bora viver, bora abraçar, bora beijar mano, é doido, eu estou sedento por amor, é rico, quem me conhece sabe mano. Porra, eu estava aqui pensando, porra, eu estou com tanta saudade da academia, mas logo eu vou voltar, logo eu estou de volta, De um whey, eu estou com saudade de um whey, de uma creatina, aí eu vou voltar com os caramba, acompanhem, a parada vai ficar bruta. Tamo junto, em busca da nossa melhor versão, é a nossa mano, você está comigo. Aí galera, eu estou comendo o meu bolo aqui, está gostoso, está foda. Olha o trem, queria mostrar o trem para vocês que passam aqui na frente do trabalho. Olha, cara, ele fica, ele passa aí uns 15 minutos assim direto, sem parar, às vezes meia hora, porque tem vários né, tem um maior que o outro na verdade. Mas é uma liga boa, quer ver quando eu coloco o som aqui, fica foda mano. Cara, eu sei do meu destino mano, é rumo ao sucesso, vamos chegar no topo, tá ligado? Viva a música, velho, é muito foda, é muito foda. Tamo junto, velho. Isso aí galera, agora eu estou saindo aqui do caminhão. Ai caramba. Bom dia galera. É aqui que eu reparo, essas máquinas. Pra vocês verem só, é tudo deserto. A única coisa que passa aqui é o trem. Mas de noite aqui é meio sinistro também. Mas é isso aí. Saí agora do carro que eu vou dar uma mijada aqui. Tamo junto, segue o plano. Agora eu estou aqui em casa galera, só de boa. Escutando meu som, bebendo uma água. Tem coisa moleira. Até a pouco puxar um treino por aqui. Olha aí Laura, dá um salve aí pra galera do canal. Não, eu estou toda doida aqui. Tu é doida. Não. Dá um salve aí pra galera do canal. Mas eu estou toda doida. E aí galera, eu acabei de comer aqui. Satisfeito. Uma comida bem gostosa que minha mãe fez. Por aqui, bem aqui que eu como. O certo que é a minha casa. Essa aqui é a minha irmã. Minha irmã chata. Agora ela vai comer porque ela é pitinha. Olha aí ó. Ovo. Essa aqui é a minha sobrinha. Minha outra sobrinha chata. Olha aí a sobrinha chata. Esse aqui é o meu cachorro. No vídeo, Laura. Lá no... Lá na... Lá na... Lá na... Como é o nome? Sei lá. No YouTube. No YouTube. Vai colocar no YouTube. Olha aí pro canal, Laura. Pessoal quer te ver. Fala aí o teu canal pra galera te seguir. Tu quer fitness? Pra te dar uma dica. Manda essa dica aí. Tem que comer ovo, é? Esse aqui é meu quarto. Tudo certo. Pô. Só que eu tenho um teto pra dormir. Já tenho que agradecer. E é isso galera. Eu vou começar a malhar esses dias já. Esses dias já tô começando a malhar. Graças a Deus. Cheguei aqui em Marabá. Vim de Belém. Não tinha nada. Vim pra cá pra Marabá. Em busca de emprego. Pra casa da minha família também. E é isso. Vamos seguir o canal aí. Espero que vocês me acompanhem. Tamo junto. Falou.